Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e hoje no canal Notícias Diversas eu trago para vocês mais um vídeo vamos falar de Carma Dias, Carma Dias que deu uma entrevista agora no programa do Faustão Cheguei, cheguei porque eu estou trabalhando desde cedo e cheguei para ver agora o Faustão com vocês, liga lá, liga lá Então pessoal, a entrevista começou com Faustão perguntando a Carma Dias quem foi que a convenceu a ir por BBB21? Ela disse que foi convencida pelo Boninho e pelo Tiago Faustão lembrou o troféu que ela ganhou no programa como atriz Miri relembrou momentos dela no programa Faustão falou da dança que ela venceu Ela falou que o BBB21 mudou sua vida Ela e o Faustão conversaram sobre a pandemia também Ela falou que perdeu pessoas queridas com essa doença Ela falou que assistir de fora o BBB é completamente diferente Lá se perde a noção da realidade Não dá para saber o que é certo ou errado E que lá tinha muita fofoca Faustão perguntou se ela que sempre toma iniciativa no relacionamento E ela diz que sim E fala quem nunca se apaixonou na vida Carma Dias diz que se ajoelhou para Arthur por brincadeira E que ela assume suas atitudes Ela fala que se apaixonou lá Ela pede para as mulheres abrindo os olhos Ela disse que queria ter essa experiência do BBB21 Que foi um sonho E a experiência foi incrível E disse que quer ir na dança dos famosos Então pessoal, o que vocês acharam aí da entrevista aí da Carla Dias No programa do Faustão? Deixem nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo